Nascido Pio Gianotti na Toscana em 1898, filho de camponeses italianos, frado e capuchinho formado em Roma e ex-soldado do exército italiano na Primeira Guerra, o nosso Frei Damião chegou ao Brasil pelas portas de Recife em 1923. Famoso pelas suas peregrinações e romarias, logo ficou conhecido como o missionário dos sertões. O seu ministério sempre foi entre as gentes e já em vida tinha fama de santo. Ao ser perguntado sobre o seu papel nas grandes missões empreendidas e estimuladas pela Igreja Católica, disse que era livrá-los do demônio, que queria afastá-los da Igreja e fazê-los abraçar um outro credo. As missões eram verdadeiras cruzadas que duravam dias e se estendiam por regiões remotas e levavam os pregadores mais ardentes e piedosos aos palanques, para espalhar a palavra de Deus e da Igreja aos fiéis, ouvir confissões e celebrar sacramentos. Santo do povo a quem se atribui curas e outros prodígios, Frei Damião, que aguarda a honra dos altares pela Igreja, foi considerado venerável pelo Papa Francisco. Sempre com um texto e crucifixo nas mãos, encontramos estátuas do santo do povo por todo o Nordeste. Falecido em 31 de maio de 1997, aos 99 anos. Falas sobre ele podem ser colhidas ainda por onde ele passou. E daqui da cidade de São José do Mipipu, uma paraibana conta com propriedade Milagre do Missionário e Lagoa Grande, na Paraíba. Lá na Paraíba, Frei Damião fazia uma missão muito bonita. Muita gente, né? E tinha uma lagoa que chama Lagoa Grande, o nome da cidade é Lagoa Grande, e tem uma lagoa no meio da cidade. Aí os sábios começaram a cantar, e ele não podia fazer a missão. Aí ele fez assim, a partir de hoje, toda a lagoa o sábio fica mudo. Ainda hoje o sábio lá é mudo. Eu sei que é grande. É mesmo? Como é o nome dessa lagoa? Não, chama Lagoa Grande, e a lagoa fica no meio da cidade. Só a partir de noite lá, o sábio lá não cansa. E aí E aí E aí Obrigado.